Bonita Joana, bonita Joana, mais um dia lindo, mais um dia feliz, novembro 2023, a gente arrumou o cama, uma parte daquela madeira que tava meio completa, assim, eu coloquei, depois encontrei, tenho uma barra aqui, e pelo menos posso dormir hoje, vou passar mais uns dias aqui, isso é grande problema de Cabo Verde, que tem muita gente, muitos donos dos apartamentos que alugam, tentam colocar tudo mais barato, na Ucrânia era igualzinho, já na Europa parece, na Europa parece, parece tudo mais novo, pelo menos que eu vi na Polônia, que eu passava uns tempos na Polônia, assim, não naquele apartamento por dia, mas aquele normal, né, e lá parece tudo tava bem arrumado, Portugal eu duvido, porque Portugal é muito caro e, assim, mas Cabo Verde como Ucrânia é pior, lá eles colocaram o mais, eu na minha casa que eu tinha um duplex, eu, porque eu estou tão zangada, porque eu era dona de casa que eu dei pras outras pessoas morar, aluguei aquele, eu tinha um duplex, né, um duplex com uma parte T3 que eu morava e T2, eu não sei, eu comprei tudo igual, pra aquele apartamento do lado, pra aquela parte e pra mim, por isso eu não posso, eu não posso entender como as pessoas podem fazer diferente, aqui sim, aqui não era bom, o senhor queria trocar tudo, mas esse senhor que, ele comprou esse prédio e depois, assim, alugou, esse senhor, não, não foi ele que construiu, foi antes, e agora eu já há tanto tempo moro sem própria casa, mais de dois anos atrás, eu voltei pra Ucrânia pra vender minha casa e fiquei sem nada, né, fiquei sem nada, muito triste, mas o que fazer, o que fazer, pelo menos eu tenho paz, pelo menos eu tenho maravilha aqui de Cabo Verde, hoje eu fui pra praia, pra Lajinha, eu não gravei porque havia muito vento, mas muito vento, assim, com ondas enormes, mas aquelas ondas prazerosas, Lajinha tá maravilhosa, eu não sei, eu hoje acordei às duas, parece, duas horas da manhã, ou meia-noite, né, meia-noite, e eu tenho esse texto pra traduzir, tem muitos, 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 muitas páginas pra traduzir, e depois a gente assistiu dois filmes, um filme que eu não gostei dos atores, a história é bem interessante, mas atores, eu que assisti, série Teheran, sobre Irão, Teheran é uma série que fala sobre uma espinha israelita, e essa história não acabou bem, né, uma série tão interessante, mas não acabou bem, e por isso eu tava com muita pressão assistindo essa série, ela é bem interessante, só que não acabou bem, vai ter uma, mais uma temporada terceira, eles podem salvar a situação, quem sabe, mas eu comecei a ver vídeos sobre mulheres do Irão, assim, elas usam calça jeans apertado, tudo apertado, saia mais ou menos curto, decote e lenço, aquele lenço, aquele hijab, que dá pra ver o cabelo, é meio estranho, tipo, o que mostra que a falta, a falta da liberdade deles não é religiosa, né, porque lá da religião tem, na verdade, pouca coisa, porque as roupas delas, quase livre, só que um lenço, um pouquinho de lenço, né, até esse lenço, mesmo dá pra ver o cabelo, a falta da liberdade deles é mais sobre política, clássico, mas seria bem interessante, eu posso dizer que a série é bem interessante, terão, e assim, e eu tava na lejinha hoje, eu não gravei porque havia muito vento, muito barulho, mas praia tava, e eu tava, wonderful, amiguinhos, amazing, cor do mar, tão azul, vivo, cheio, magnífico, azul brilhante, meio de veludo, meio de cristal, muito bom, e eu fui, eu encontrei um amigo meu, Erikson, que a gente tava, e a Bate lá leva Erikson, a Sônia, encontrei meu amigo Erikson, a gente tava lá na praia, e assim, eu, cheguei a casa, eu gosto muito de viver em Cabo Verde, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, eu adoro Cabo Verde, eu adoro Cabo Verde por causa da clima, da temperatura, por causa da cultura tradicional, que eu adoro, por causa, sim, cultura tradicional e música, que é único, aqui, uau, 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 tem um amigo Igor, que é pianista, ele é bem famoso, faz tempo que eu não fui escutar ele, ele é muito, 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 uau, ele bem, bem talentoso, eles tocam música, aquela música que eu gosto bem tradicional, por isso eu arrumei um pouquinho a cama, e vou tentar dormir, porque já muito, muitas horas sem dormir, amanhã eu tenho um dia de folga, afinal, e depois mais dois dias vou terminar esse texto, e não, não sei, a minha franja já cresceu muito, desse lado, olha só, minha franjinha já é comprida, o cabelo em geral também ficou até mais, desse lado até mais comprido, olha só lá, mais um mês e posso fazer tranças, amiguinhos, quem me manda mil e oitocentos escudos, para eu fazer tranças, eu quero fazer tranças, para ano novo, para meu aniversário, bonita Joana, olha como eu sou linda, mesmo com essas manchas, olha só, tudo, tudo reação, reação, reação alérgica, um espaço, de novo, depois aparece, olha que olho bonito eu tenho, bonitinha, bonitinha, é assim, amiguinhos, eu gosto muito de viver em camper, de Cabo Verde, aqui em São Vicente, nunca troco o meu São Vicente por nada, nunca, mesmo sem asilo político, mesmo sem nada, vivo sobrevivendo, lutando, mas gosto muito de Cabo Verde, e gosto muito de Mendelo, e gosto muito de tudo, assim, muito bom, São Vicente, meu amor, é assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.